Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje finalmente eu vim trazer até um pedido da resenha da máscara da linha Liso Com Força da Haskell, né? Que é uma máscara voltada aí pro alinhamento natural dos fios, deixar os cabelos mais alinhados, reduzir o frizz do cabelo e também dar muita força aí aos fios. Então nós vamos ver as propriedades dessa máscara, as promessas dela pros nossos cabelos, né? Os resultados que eu obtive e que eu venho obtendo utilizando-a no meu tipo de cabelo. Então, amores, como eu falei pra vocês hoje finalmente, né? Eu vim trazer até um pedido da resenha da máscara da linha Liso Com Força da Haskell e eu gostaria de mandar um beijo especial nesse vídeo pra Giovanni Azevedo, que é uma inscrita aqui do canal que me pediu muito essa resenha há muito tempo e esse vídeo é mais um daqueles, né? Que a gente tarda a manufar, então prova disso é que hoje eu vim trazer finalmente essa resenha aí da máscara. Então a minha máscara é essa aqui, ó, ela vem nessa embalagem de 500 gramas eu comprei ela na internet, na página da Haskell, no Mercado Livre, juntamente com outras máscaras da Haskell que eu já estou testando pra trazer resenha que com certeza, né, eu vou resenhar muito mais rápido do que essa aqui porque demorou bastante mesmo, essa até eu confesso que demorou muito pra trazer resenha aqui pro canal. Então, gente, é a embalagem de 500 gramas, tá? Mas tem também a embalagem menor dela, se eu não me engano é 300 gramas ou 250, não lembro muito bem. Tem embalagem menor pra quem quer, né, testar o produto e o doutor realmente não quer ficar com tanto produto aí pra usar no seu cabelo. E a linha, então, é composta por um shampoo, tem um condicionador, tem essa máscara de tratamento e tem um finalizador. O shampoo é o único da linha que não é liberado para low pool, tá? Ele é proibido, então, se tu é adepta técnica, é um produtinho que não é pra você usar. Condicionador, máscara e finalizador são liberados. Eu não comprei os demais itens da linha, eu realmente só comprei a máscara e vai ser sobre ela que nós vamos resenhar hoje aqui no canal. Então, como eu falei pra vocês, essa minha embalagem aqui é de 500 gramas, tá? Ela vem aqui nesse potinho característico da Haskell, todas as máscaras da Haskell. Vem com essa embalagem aqui, né, que é mais fininha aqui e vai se achatando no final. Ela é uma mascarazinha branca aqui, como vocês podem ver, tá? Ela é bem branquinha, não corre risco aí de manchar cabelos mais escuros, eu ia falar, cabelos mais clarinhos. E ela tem um cheiro, gente, um cheiro bem doce. Vocês sabem que eu sou péssima, né, pra descrever cheiro, então não esperem muita coisa. É um cheiro doce, é um cheiro suave e é um cheiro que fica fixo no teu cabelo no primeiro dia de aplicação, no dia seguinte fica um cheiro imperceptível. Ela é uma máscara bem molinha aqui, como vocês podem ver. Ela não chega a ser uma máscara aguada, não é aquele tipo de máscara, né, bem molenga. Mas como vocês podem ver, ela vai escorrendo do pote à medida que tu vai virando o pote. E como eu falei pra vocês, ela é liberada apenas para low pool, tá? Não é liberada para low pool porque tem silicones insolúveis aqui na composição dela. Tu vai precisar de um shampoo assim com sulfatantezinho suave pra retirar aí dos teus fios. E ela tem parabéns, se tu tem alergia a esse conservante, é um produtinho que tu deve evitar, né, porque pode haver reações alérgicas aí no seu couro cabeludo. O pH da máscara, gente, é de 3.5, um pH sim super ácido. Eu acho que das máscaras que eu já utilizei no meu cabelo, é um dos pHs mais ácidos, realmente. E se eu não me engano, todas as máscaras da Haskell, né, tem essa característica de possuir um pH mais ácido. E o que é melhor de tudo é que vem descrito aqui na própria embalagem, é uma coisa que eu realmente gosto. Eu acho que as empresas já deveriam ter todas aderido a essa prática, né, de colocar o pH do produto aqui na embalagem pra gente não ter que ficar procurando em outros lugares pra saber se o produto tem um pH mais ácido ou um pH mais básico. Então esse pH de 3.5, por ser um pH bem ácido, é um tipo de máscara muito indicada pra quem tem alta porosidade, porque ela já tem essa função, realmente, de selamento da cutícula do fio. E essa máscara aqui, gente, é aquele tipo de máscara, né, aquele tipo de produto, um cronograma em um único produto, sabe? Porque ela tem vários componentes aí de várias etapas do cronograma, de todas as etapas do cronograma. Ela tem componentes hidratantes, componentes nutritivos, componentes reconstrutores pra fornecer, né, pra cumprir essa função, na verdade, que ela se destina. De deixar o cabelo mais alinhado, reduzir o volume do cabelo, né, deixar o cabelo com menos frizz e também deixar o cabelo mais forte. Aqui na própria embalagem, ela diz que vai deixar o seu cabelo alinhado já na primeira aplicação. Mas isso, gente, é o que a máscara diz, né, a proposta da máscara. Nós vamos ver mais na frente se ela cumpriu essa função dela, essa proposta dela no meu tipo de cabelo, que é um cabelo grosso, que é um cabelo armado, que é um cabelo muito rebelde, que é um cabelo totalmente natural e que não é um cabelo liso, né, ele é um cabelo ondulado. Mas eu adoro realmente esse tipo de produto e a maioria dos que eu já utilizei realmente conseguem cumprir essa proposta de redução de volume, redução de frizz e alinhamento dos fios. Mas voltando aqui à composição dela, né, dentre os seus componentes, ela tem realmente vários. Eu vou citar aqui alguns dos que eu acho mais importantes, mas eu vou deixar a composição do produto rodando na tela pra vocês, pra que vocês consigam, né, olhar mais perfeitamente, mais profundamente aí a composição do produto. Então, dentro dos seus componentes, ela tem aí, né, a glicerina, que é um ativo mectante, tem o óleo de risco, que é um ativo nutritivo, vai auxiliar aí em problemas do couro cabeludo e também auxiliar no crescimento saudável dos fios. Tem a manteiga de carité, né, que é um ativo altamente hidratante, um mectante, ela vai fazer com que a água penetre com mais facilidade dentro do fio e fazer com que essa água não se perca com tanta facilidade, aumentando, assim, o poder de hidratação do seu cabelo. Tem o ácido lático, né, que vai regular o pH dos fios, deixando-os mais alinhados e reduzindo o frizz do cabelo. Tem o ácido glicólico, né, neste momento eu gostaria que vocês não confundissem ácido glicólico com ácido glioxílico. O ácido glioxílico, ele sim, tem o poder de alisamento do cabelo, né, o liberador de formol e através dessa sua propriedade ele vai fazer esse alinhamento dos cabelos. Já o ácido glicólico, não, né, a sua função é de dar força ao cabelo, evitar com que ele quebre com mais facilidade, né, que seja mais fácil de manuseá-lo e protegê-lo do calor, dos instrumentos de calor, né, secador, chapinha, babyliss, enfim. Tem o alcaçuz, que é o açúcar, que vai ajudar também na queda do cabelo, em problemas do couro cabeludo, ajudar no crescimento do fio e reduzir a queda do cabelo. Além disso, ele é altamente hidratante, potente, que vai cometer o frizz dos fios. Temos também o óleo de castanha do Pará, que é altamente nutritivo e vai fortalecer os nossos cabelos, dando brilho. Tem o pantenol, que é um ativo hidratante. Tem a biotina, que vai auxiliar aí no crescimento do cabelo, reduzir a quebra e deixar os fios mais fortes e saudáveis. E tem, gente, uma infinidade aí de aminoácidos. Tem vários, tem... deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo identificar algum pra vocês. Nossa, essas leis são muito pequenas. Tem a alanine, serine, eu tô quase cega, valendo, enfim. Tem muitos aminoácidos aí também na composição do produto, né? Que vão ter essa função restauradora e também hidratante, emoliente, condicionante. Aquela função de deixar o nosso cabelo mais molinho, mais soltinho. Então, como vocês podem ver, são componentes realmente de todas as etapas do cronograma. É uma máscara com a composição bem rica de verdade. E a aplicação dela, gente, é como qualquer outra máscara, né? Tu vai lavar o teu cabelo com o shampoo da tua preferência, se tu não tiver comprado o shampoo da linha. Vai lavar o teu cabelo, enxaguar o teu cabelo, retirar o excesso de água com a toalha. E fazer a aplicação da máscara, mecha por mecha, sempre lembrando de luvar muito bem. E assim, até pela própria textura dela, vocês podem ver, né? Que ela é uma máscara que desliza muito bem. É um produto que tu não vai precisar de grande quantidade pra conseguir luvar o teu cabelo. É pouquinho produto que tu consegue luvar muito bem. Então, provavelmente, né, é um produto que tu vai conseguir usar aí por muito tempo. Porque ela desliza, ela se espalha com muita facilidade no cabelo. E à medida que tu vai aplicando a máscara nos fios, ela já vai desembaraçando o cabelo assim com muita facilidade. Já vai deixando o cabelo molinho, já vai deixando o cabelo bem soltinho de verdade. É uma máscara bem condicionante. E isso, gente, eu sempre, desde a primeira vez que eu apliquei esse produto aqui no meu cabelo, tive esse resultado. Ela veio nos meus reprovados do mês de agosto porque ela sempre deixou o meu cabelo assim. Às vezes que eu tava usando, ela tava deixando o meu cabelo, sabe, nem um pouco liso, nem um pouco alinhado, nem um pouco brilhoso, nem um pouco nada. Tava deixando o cabelo com um aspecto bem feio. Mas o detalhe é que todas as vezes, desde a primeira aplicação que eu a utilizei, o resultado inicial foi sempre esse. De cabelo condicionado, de cabelo molinho, de cabelo soltinho, de cabelo, sabe, bem molinho de verdade. E quando eu ia enxaguar o cabelo, retirar o produto do cabelo, aí sim ela dava um resultado final totalmente diferente do resultado inicial. Ela deixava o meu cabelo nas alturas, liso com força, nem pensar, né? Inclusive eu gravei aí um mini vídeo que eu vou deixar rodando na tela pra vocês, pra vocês verem aí o resultado que ficava o meu cabelo. Então o que que eu insisti? Eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Eu aplicava o produto, dava um resultado bom, retirava o produto, o resultado era totalmente diverso do resultado inicial. Então a tecla que eu insisti foi em reduzir a quantidade do tempo de ação do produto aí no meu cabelo. Então eu reduzi pra 10 minutos e ainda assim o resultado foi tenebroso. E fui reduzindo até que eu cheguei, né, a quantidade de tempo ideal pra deixar o produto agindo no meu tipo de cabelo. Que é um cabelo natural, né, que não tem nada de química. Que a única coisa que eu realmente faço pra agredir ele, digamos assim, é utilizar instrumentos de calor, né? Secador, eu uso sempre, sempre seco meu cabelo com secador. Agora também tô fazendo uso de escova com mais frequência. Então, mas é somente isso que eu realmente utilizo pra agredir o meu cabelo, além, né, das agressões naturais. Com o sol, o vento, isso todo mundo vai passar. Então assim, a quantidade de tempo ideal pro meu tipo de cabelo é de 3 a 5 minutos, que dá esse resultado aqui que vocês estão vendo, ó. O cabelo tá totalmente diferente das outras vezes que eu utilizei o produto no meu fio, que sempre dava, deixava o cabelo aqui. O cabelo parecia até que era mais curto, porque ele ficava meio assim, ó, querendo levantar e sair da cabeça. E assim, esse resultado aqui é um resultado muito bom, só que ainda assim eu não acho que ele deixe o cabelo muito alinhado, né? Como vocês podem ver aqui a minha franja, ó, que é a parte mais lisa do meu cabelo. Hoje eu tô no day after, tá, gente? Meu cabelo é sempre mais alinhado no day after, mas a franja aqui, a parte mais lisa do meu cabelo, ela ainda tá com essa ondinha aqui, que geralmente fica quando eu não utilizo produtos, né, com essa proposta de alinhamento natural. Quando eu utilizo, ela deixa a minha franja bem lisinha. Outra parte também do meu cabelo que é bem ondulada, é essa parte aqui perto da orelha, que vocês podem ver que também continua do mesmo jeito, ó. E mesmo pro day after, ainda assim, tá bem onduladinha. Então, ela não reduz a ondulação do cabelo, ela consegue, de certa forma, reduzir um pouco o volume, com certeza reduz muito o frizz do cabelo. E pra ela possuir esse pH de 3.5, ela é uma máscara que consegue, sim, selar a cutícula do teu cabelo, mas eu não a considero tão condicionante. Neste ponto, eu acho que seria interessante investir no condicionador da linha, ou utilizar aí com o condicionador que você tiver na sua casa, pra cumprir, de fato, esse trabalho de condicionamento dos fios, que no meu ponto de vista, a máscara deixa um pouquinho a desejar. E o resultado da aplicação da máscara no meu cabelo é esse aí que vocês estão vendo, tá, gente? Depois que eu deixo tempo de ação, 3 a 5 minutos, no meu tipo de cabelo eu não deixo mais tempo que isso, tá? Porque no meu cabelo, realmente, se eu deixo mais tempo, vai dar um resultado contrário. E essa indicação do fabricante aqui, que vem descrita no rótulo de 15 minutos, é como o próprio nome diz, né? É uma indicação do fabricante, não é uma regra, não é somente utilizando dessa forma que vai dar o resultado esperado pro seu cabelo. Afinal, cada cabelo, um cabelo, cada cabelo tem uma necessidade diferente, e da mesma forma também tem uma necessidade de tempos de ação de produtos diferentes nos fios. De repente, se o seu cabelo é que tenha descoloração, que tenha coloração, que tenha progressiva, né? Que seja um cabelo mais ressecado naturalmente, esse tempo de 15 minutos seja o tempo ideal. Pro meu tipo de cabelo, realmente, não é, e quando eu deixo de 3 a 5 minutos, o resultado é esse que vocês estão vendo na tela. O cabelo fica muito brilhoso, é uma das características, assim, mais gritantes do resultado dessa máscara, é o brilho que ela fornece ao seu cabelo. Essas são antioxidantes, né, que alguns produtos contidos, que alguns componentes contidos aqui na máscara possuem, realmente conseguem cumprir essa função de deixar o cabelo mais brilhoso, de deixar o cabelo com mais brilho, com mais vida, e realmente muito bonito nesse quesito que diz respeito a brilho, deixa o cabelo também com aspecto bem grosso, bem encorpado. É uma máscara que, com certeza, trata muito mesmo o fio. No meu ponto de vista, a única coisa que ela deixou um pouquinho a desejar, realmente, foi no que diz respeito ao embelezamento. Mas é isso aí, né, gente? Esse é o vídeo de hoje, esse é o produto da resenha de hoje. Eu espero que eu tenha falado tudo, né, que tenha ficado tudo claro. Mas se ficou alguma coisa que eu não falei, se ficou alguma dúvida, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder todo mundo. E se vocês gostaram do vídeo, né, não esqueçam de sair e deixar, ó, aquele joinha barato, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Um super beijo e até a próxima!